Superior Tribunal de Justiça determina a competência da Justiça Comum para julgar ações sobre plano de saúde de autogestão empresarial não vinculado a contrato de trabalho. A segunda sessão do STJ reafirmou a competência da Justiça Comum para julgar as ações relativas a plano de saúde de autogestão empresarial. Segundo os ministros, quando envolve contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, a competência passa a ser da Justiça do Trabalho. O caso analisado envolve o pedido de uma fundação de saúde suplementar que queria que a Justiça Comum julgasse a ação que discutia a manutenção de uma beneficiária do plano de saúde nas mesmas condições de quando estava em atividade. O chamado incidente de assunção de competência foi instaurado pelo STJ após o Tribunal de Justiça de São Paulo entender que havia relação de emprego na ação e determinar que o processo fosse para a Justiça do Trabalho. A fundação recorreu ao STJ, onde alegou que as relações do caso têm origem contratual particular e não em contrato de trabalho. Durante o seu voto, a ministra Nancy Andriga explicou que, não havendo discussão sobre contrato de trabalho nem direitos trabalhistas, destaca-se a natureza civil do pedido, sendo da competência da Justiça Comum. Os ministros seguiram o seu voto e, por maioria, acolheram o recurso especial da fundação. Música Música